Os horários de atendimento foram alterados a partir desta segunda-feira. Quem procurou pelos Centros de Referência de Assistência Social se deparou com esta informação. Atendimento por aqui, só do meio-dia às 18h. E não foi só o CRAS que teve seu horário alterado. Os Centros de Convivência para Idosos passam a funcionar das 7h às 13h, enquanto a Casa dos Conselhos funcionará das 8h às 14h. Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que incluem o programa Ciminina, o PET e o ProJovem, também funcionarão das 12h às 18h. Segundo o Secretário de Assistência Social de Cuiabá, essa foi a única alternativa para enfrentar a falta de repasse do governo federal. Nós tivemos que readequar o nosso horário de funcionamento na busca de poder cumprir com os nossos compromissos. Nosso compromisso com os nossos servidores, nosso compromisso com os fornecedores que prestam serviço para a Prefeitura de Cuiabá e na busca também de minimizar o impacto do atendimento aos usuários. Então, para a escolha dos horários de funcionamento de cada unidade dessa que nós tivemos que fazer a readequação, nós fizemos a opção por manter funcionando os horários onde nós temos o maior fluxo de pessoas. De acordo com o secretário, o repasse não tem sido realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e alguns programas já registram atrasos referentes a julho de 2014. Ao todo, o governo federal estaria devendo R$ 1,5 bilhão para os municípios investirem em assistência social. Para chamar a atenção, já está marcada uma mobilização nacional para a próxima sexta-feira. Iremos fazer uma mobilização na sexta-feira, no dia 15, a fim de que toda a sociedade possa compreender do que nós estamos tratando quando a gente fala de sistema único de assistência social, os impactos que isso tem, a quantidade de pessoas atendidas. Em Cuiabá, nós temos mais de 20% da nossa população que se utiliza do serviço de assistência, seja pelos benefícios de transferência de renda, seja pela frequência das nossas unidades, que são 62 na cidade. Então, nós esperamos também que, por força da mobilização política que nós estamos fazendo, o nosso prefeito Mauro Mendes está em diálogo com os nossos parlamentares federais, está fazendo as comunicações, solicitando agendas para que a gente possa ir em Brasília e dialogar na direção do restabelecimento, do repasse, que de acordo com a legislação federal é obrigatório.